Você é um celeste repouso dos santos O teu arquiteto se chama Senhor Em ti entraremos com gosto e canto Como se adora o bom Salvador Em belas polícias está situada Em que majestosa rainha e sul De pedras preciosas estás adornada Remostras a glória de Cristo Jesus De Cristo Jesus, de Cristo Jesus Remostras a glória de Cristo Jesus Teus belos caminhos tratados com zelos E as tuas torres e vistas farão De todos os palácios grande ou seu modelo Em ti nós teremos a consolação As portas do muro são todas formosas A praça é calçada de ouro que luz Em ti essas coisas são muito gloriosas Que és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus Da paz de Jesus Que és toda cheia da paz de Jesus Jamais haverá em ti noite alguma Teu grande luzeiro perfeito será Sem a luz do sol nem de estrelas ou lua A glória de Cristo te aluminará E mexe a esperança de um sol verdadeiro Os santos e anjos do céu entrarão Refira da frente Jesus Jesus o corteiro com ele pra sempre ali reinarão Ali reinarão, ali reinarão Ali reinarão, com ele pra sempre ali reinarão O que grande festa nos é concedida Com a mesa posta espera o Senhor E todos inscritos no livro da vida E queixa da morte não tem mais demor De todos que foram por Cristo comprado O lindo corteiro com o amor do Senhor Que Deus te atado, o Seu Filho amado Com Cristo na glória os consolará Os consolará, os consolará Com Cristo na glória os consolará Com Cristo na glória os consolará Com Cristo na glória os consolará Filho, eu ainda estou aqui, sempre pronto a te ouvir Fala e quero te escutar Abra agora mesmo o coração, ponha tudo em minhas mãos Filho, vou te ajudar Quando lá no ventre foi gerado Eras tu, meu filho amado, já estava com você Hoje se no vale ou deserto Saibas que eu estou por perto, te dou forças pra vencer Filho, eu sou o teu melhor amigo, eu te livro do perigo, alivio toda a dor Tenho pra você a solução, não importa a situação Sou contigo onde for Filho, eu sei que é grande o sofrimento Sou forte mais um momento, ser que eu até ouvir Linda é a coroa de vitória, preparada lá na glória, esperando estar por ti Quando lá no ventre foi gerado Eras tu, meu filho amado, já estava com você Hoje se no vale ou deserto, saibas que eu estou por perto, te dou forças pra vencer Filho, eu sou o teu melhor amigo, eu te livro do perigo, alivio toda a dor Tenho pra você a solução, não importa a situação, sou contigo onde for Filho, eu sei que é grande o sofrimento Filho, eu sei que é grande o sofrimento Serviço... Alivio toda a dor Linda é a coroa de vitória, preparada lá na glória, esperando estar por ti Amém. Amém. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Essa terra está preparada, para um dia alguém vir queimar. Com um povo muito abraçador, que ninguém consegue apagar. Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Escute esse conselho, Jesus Cristo mandou me avisar. O sol vai se escurecer, minha lua não vai clarear. Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar. Vai ser dia de muito chorar. Neste mundo vou vivendo, minhas lutas vou vencendo, em nome de Jesus. Quando o crente é provado, o Senhor está ao teu lado Tua vida ele conduz Quantas vezes orei assim, Deus Jesus cuidar de mim Ele vem depressa me ajudar Dá vontade de voar e contigo sempre estar Nunca mais aqui voltar Mas se eu tivesse asas para voar Voaria para os braços do Senhor E de lá não sairia Pois seguro eu estaria com o meu Salvador Ah, se eu tivesse asas para voar Volaria para o trono do Senhor E ali contemplaria a sua glória E com os anjos cantar loucões ao Criador Quanto mais o tempo passa Mas preciso da tua graça Dá-me força para chegar Sei que é longo o caminho Mas Jesus tira os espinhos Me ajuda a caminhar Quantas vezes orei assim Meu Jesus cuidar de mim Ele vem depressa me ajudar Dá vontade de voar E contigo sempre estar Nunca mais aqui voltar Ah, se eu tivesse asas para voar Ah, se eu tivesse asas para voar Voaria para os braços do Senhor E de lá não sairia Pois seguro eu estaria Com o meu Salvador Ah, se eu tivesse asas para voar para voar, voaria para o trono do Senhor, e ali contemplaria sua glória, e com os anjos cantam louvores ao Criador, e com os anjos cantam louvores ao Criador. Estou esperando o meu Jesus voltar, esse é o anseio do meu coração, aqui neste mundo não é meu lugar, porque eu não vivo mais de ilusão, o céu me espera, Jesus me falou, ele consumou nossa salvação, quero ir embora pra junto de Deus, esse é o desejo de um fiel cristão. A igreja espera o Senhor voltar, o Senhor espera a igreja subir, o mundo na terra triste vai chorar, a igreja no céu alegre vai sorrir. Quero ouvir o som das trombetas tocando, o Senhor voltando para nos buscar, é a grande festa do arrebatamento, todo sofrimento aqui em fim dará. A igreja espera o Senhor voltar, o Senhor espera o Senhor voltar, o Senhor espera a igreja subir, o mundo na terra triste vai chorar. A igreja no céu alegre vai sorrir. Quem vive num mundo de tribulação, mas não abre mão jamais da sua fé, não coloca por nada a sua salvação. Enfrenta gigante, mas fica de pé, desafiado pelo inimigo, enfrenta perigo sem nada temer, tem uma coroa lá no céu de glória, essa é a vitória para quem vencer. O mundo na terra triste vai chorar. A igreja espera o Senhor voltar, o Senhor espera a igreja subir, o mundo na terra triste vai chorar. A igreja espera o Senhor voltar, o Senhor espera o Senhor voltar, o Senhor espera a igreja subir, o mundo na terra triste vai chorar. A igreja no céu alegre vai sorrir. A igreja no céu 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 A igreja no céu